Fala pessoal, boa noite, bem-vindos aqui no nosso vídeo de fechamento semanal do Bitcoin. Vou dar uma olhadinha em tudo o que aconteceu nessa semana, perspectivas também para as próximas semanas para o Bitcoin. Bom, semana vai fechada daqui a 1 minuto e 40 segundos. Não vamos, não vamos conseguir, não vamos conseguir confirmar o rompimento deste nível aqui, que é importante, nível das nuvens de shimoku no semanal. Não vamos conseguir confirmar, por quê? Porque precisávamos fechar a semana atual acima de 44,777, falta 1 minuto, isso não vai acontecer. Nós até fomos lá em cima, superamos esse patamar, mas voltamos. Então, não fechamos acima desse patamar. Só que o patamar de confirmação era este aqui, até a semana atual. A semana atual fez uma sombra, uma nova máxima, sem confirmar o rompimento. Então, a partir de agora, o novo patamar de confirmação do rompimento das nuvens de shimoku no semanal passou a ser 45.948. Vamos arredondar isso para 46? Deixa eu ver aqui um pouquinho, vou cair isso arredondado para 46 mil dólares. Pronto, 46 mil dólares passa a ser o novo padrão, o novo patamar, na verdade, de confirmação do rompimento das nuvens de shimoku. Vamos dar uma olhadinha aqui nas nuvens de shimoku, porque a gente sabe que são a resistência primordial do momento semanal. Estão aqui, olha só. Nuvens de shimoku. Poxa, Bernardo, mas como assim? Já não rompeu? Olha aqui, 5 segundos, 6 segundos, fechamento da semana. 3, 2, 1. Fechou a semana e abriu uma nova semana. Então, veja só. Aqui foi o candle de rompimento. Só que todo rompimento precisa de confirmação. Onde era a confirmação? Aqui, que era o nível da semana, ou da semana até a semana atual. Este era o nível. Precisávamos ter um candle, um fechamento superior à máxima do candle de rompimento. Então, era aqui o patamar. Veio essa semana e até rompeu, mas não fechou acima. Então, não confirmou. Só que aqui colocou um novo valor máximo. Então, agora, a confirmação do rompimento das nuvens de shimoku está aqui, 46 mil dólares, como mostrei para vocês. Essa é a dinâmica. E por que é tão importante analisarmos isso? Porque se formos lá atrás, em 2019, vejam aqui como uma situação semelhante no semanal. Primeiro, nós tínhamos aqui como a necessidade de rompimento e confirmação. A semana até veio, mas voltou com violência. Então, o novo patamar de confirmação subiu. Várias semanas, essa semana aqui, até fechou acima do patamar inicial. Mas, o patamar agora de confirmação estava lá em cima. Nenhuma semana conseguiu chegar lá em cima e fechar acima. E o que aconteceu com o preço? O preço do Bitcoin afundou aqui para a base da nuvem de shimoku. Depois veio o Covid, claro, afundou ainda mais. Mas é um evento totalmente inesperado. Não é o que a gente baseia em termos de funcionamento padrão. Mas, agora, se a gente não conseguir fechar e confirmar um rompimento acima dos 46 mil dólares, a maior probabilidade seria o preço voltar para essa base por volta dos 30 mil dólares. Então, ou isso rompe e confirma, ou a maior probabilidade se torna cair para 30 mil dólares, mais ou menos. O que não seria nenhum grande problema, né? Não seria o fim da alta, pelo contrário. Mas, a maior probabilidade seria cair, corrigir para 30 mil dólares, tá? Caso não tenhamos essa confirmação. E veja você que 30 mil dólares do patamar atual, se a gente analisar aqui, 30 mil dólares foi o patamar atual, uma queda de... Uma queda de mais ou menos 29%. Não é nada, assim, absurdo, tá? A gente já viu em momentos passados, inclusive em momentos de valorização do ciclo passado. O Bitcoin caiu aqui, ó, 55%. Aqui o Bitcoin caiu 27%, aqui o Bitcoin caiu 18%, aqui o Bitcoin caiu 31%. Então, cair 29% agora não seria nenhum grande problema, faria sentido. E é interessante quando a gente traça uma retração de Fibonacci, a gente vê que os 30 mil dólares estão aqui, olha só, 32%, 30 mil dólares mais ou menos, por volta aqui da retração de 61%, que é a retração mais importante do mercado. Se eu colocar na escala logarítmica, que é um gráfico um pouco mais longo prazo, 30 mil dólares continua aqui. Então, cair aí para uns 30, 32 mil dólares pode fazer bastante sentido, tá? Pode fazer bastante sentido. Caso, a gente repita o caso, a gente não consiga romper. Rompeu, aí a gente tem caminho quase livre para buscar recordes históricos, novos recordes históricos no começo de 2024. Do contrário, então rompeu, a gente pode continuar aqui na trajetória, talvez fazer recorde histórico ainda no primeiro semestre. Do contrário, se não conseguir, aí a maior probabilidade seria voltar aqui para uns 32, 30 mil dólares, construir uma base e aí buscar um recorde histórico para o final de 2024, começo de 2025, tá? Então, a gente está realmente, na minha visão, num momento bem, bem, bem importante, bem estratégico e que vai definir se teremos recorde histórico no começo de 2024 ou para o final de 2024, começo de 2025. Acho que é isso que vai determinar o que vai acontecer com o Bitcoin no ano de 2024, tá? Acho que é isso que vai determinar o que vai acontecer com o Bitcoin no ano de 2024. Temos resistências? A gente pode dizer que tem resistência aqui, ó. Tem resistência aqui um pouco. Pode dizer que tem uma resistência aqui, não, 51, e depois já vai lá para o 61, e depois para o 69. São resistências? São, mas para mim a resistência mais importante no momento é a resistência das nuvens de Ishimoku. Se não passarmos, aí a gente olha para a retração de Fibonacci e nessa retração de Fibonacci a gente vai encontrar possivelmente o preço recuando entre 36 e 30, 32 mil dólares, tá? Recuando para essa região. Conseguindo passar aqui das nuvens de Ishimoku, aí a gente vê o preço potencialmente buscando recorde histórico no começo de 2024. Esses são os parâmetros, para mim, mais importantes para o momento atual. Vamos observar, tá? Isso, para mim, é a leitura que nós temos do Bitcoin para o momento atual. Bolsas americanas, claro que podem também trazer movimentações relevantes. O S&P 500, no momento, ele está a 2,47% de recorde histórico. Nasdaq, caiu um pouquinho, né? Cadê aqui Nasdaq? Não temos aqui Nasdaq? Não temos? Vamos colocar aqui, então, Nasdaq. Nasdaq fez o novo recorde histórico, mas recuou, não confirmou o recorde histórico. No momento está a, um pouquinho menos do que isso, 3,98% de recorde histórico. E Dow Jones está conseguindo se manter no recorde histórico, hein? Conseguiu romper, conseguiu se manter, conseguiu confirmar. Vamos ver como isso vai se desenvolver. Mas são pontos importantes para a gente observar, porque as bolsas americanas podem influenciar bastante o movimento do Bitcoin. Eu quero trazer para vocês, atenção. Epa, ETF Bitcoin. Existem várias especulações de que a gente pode ter ETF Bitcoin. Wednesday, 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 Wednesday. Algumas notícias de que nós poderíamos ter o ETF de Bitcoin sendo aprovado nessa semana, tá? Então, notícias e especulações de que US Spot Bitcoin ETFs could win approval next week after last minute application updates. Ou seja, teríamos atualizações de último minuto e informações de que a SEC poderia aprovar os ETFs de Bitcoin ainda nessa semana, entre amanhã, segunda-feira e quarta-feira. Quarta-feira seria dia 10, dia 10 de janeiro de 2024. Não sabemos se isso vai realmente acontecer, mas é grande a especulação do mercado de que uma aprovação do ETF está perto, está nos rondando, tá? E claro que isso pode puxar o Bitcoin ou pode, por outro lado, trazer um movimento de realização. Porque a gente sabe que os ativos sobem no boato e caem no fato, ou seja, vão valorizando no boato da aprovação. Quando a aprovação realmente acontece, acabam caindo. Então, são pontos importantes para a gente observar e para a gente acompanhar nesta semana. Dólar DXY está se segurando em uma região relevante, mas demonstrou fraqueza. Retraiu muito, não espero que volte a subir, não. Espero agora o movimento de lateralização, seria a maior probabilidade para o dólar DXY. E temos que analisar também. Juro americano de 30 anos, tentando segurar aqui em 61%. Juro americano de 20 anos, juro americano de 10 anos, juro americano de 2 anos. Lembrando que nós temos, nesta semana, no dia 11 de janeiro, quinta-feira, temos divulgação da inflação americana, CPI, uma inflação muito importante para os investidores, tá? Então, temos essa importante inflação sendo divulgada nesta semana. Isso pode também impactar os mercados. E teremos reunião do FED, divulgação do novo juro americano, dia 31 de janeiro, quarta-feira. Quero deixar o convite para vocês entrarem no meu grupo gratuito do Telegram. O link está aqui na descrição do vídeo. Convite para vocês abrirem conta gratuitamente na Bybit. É a corretora mais barata do Brasil para você comprar e negociar criptomoedas. E quem tiver conta aberta na Bybit vai participar de um sorteio que teremos nesta semana no grupo do Telegram. Então, vai para o grupo do Telegram que lá vamos dar mais informações sobre o sorteio que teremos nesta semana. Muito obrigado. Espero vocês no Telegram. Abram conta na Bybit. O link está aqui na descrição do vídeo. E nos vemos no próximo. Um grande abraço e tchau!